Isso é pra luz da pisadinha, bebê A original E mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Olha quem é o inseto, sem carinho e sem teto Tô pagando, raço é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Bolaquinha um inseto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Alô LFC, divulgações Tamo junto, meu irmão Balões da pisadinha Balões da pisadinha E desce uma gelada pra mim, por favor Quem só de pensar a boca já secou E dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava bletando Ai, 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 eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambede Dobra, apla do som aí Que a gente bate Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede Dobra, apla do som aí Que a gente bate Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É isso aí, papai O nome do assunto é Balões da pisadinha, bebê Chama na boca E desce uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou E dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava bletando Ai, 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 eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambede Dobra, apla do som aí Que a gente bate Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede Dobra, apla do som aí Que a gente bate Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede Dobra todo o som aí, que a gente bate Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ampedi, dobra todo o som aí, que a gente bate Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona, eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ampedi O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é um score Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Em nome de Água Mineral, Mariágua Nossa patrocinadora oficial Chama na volta, papai Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é um score Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Um abraço a galera do canal DLS Chama no piseiro papão E o nome do assunto é Balões da pisadinha O original Um abraço a toda a galera da Mega Produções MP Aventos Chama no piseiro papão Balões da pisadinha O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Da sua boca, desse seu corpo sem roupa Como fazíamos amor Você no meu ouvido conjetiu pedindo bis Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração É isso aí papai E o nome do assunto é Balões da pisadinha Mas não confunda não O original O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Já deu saudade Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Isso é balões da pisadinha Por favor Fui pior que tapar na cara Sou meu parceiro É o divulgações Isso é balões da pisadinha Por favor A gente ia combinar Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um pouco o final Mas o final é sempre igual Você nem faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como é que eu largo Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela A gente fez amor Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pirou de vez Na raba foi do chão Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pirou de vez Na raba foi do chão Quando ela escutou solinho Na raba foi do chão Foi do chão Foi do chão Foi do chão Um abraço a minha galera Da MT Vintos Isso é balões da pisadinha Papão Olha que de santinha Ela não tinha nada Vaqueiro apaixonou Pela sua sentada Ela era a rainha Lá do paredão Vaqueiro só amava As coisas do sertão Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pirou de vez Na raba foi do chão Quando ela escutou solinho Na raba foi do chão Alô meu parceiro Edmilson Que cê fez? Tamo junto misturado Meu brother Valões da pisadinha Valões, valões, valões Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pirou de vez A raba foi do chão Quando ela escutou solinho A raba foi do chão Um abraço Um abraço a galera do Ossos É sucesso Isso é balões da pisadinha Papai Olha que de santinha Ela não tinha nada Vaqueiro apaixonou Pela sua sentada Ela era a rainha Lá do paredão Vaqueiro só amava As coisas do sertão Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pirou de vez A raba foi do chão Quando ela escutou solinho A raba foi do chão Alô meu parceiro Quilo CDs Toca balões da pisadinha Papai Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fique esperto Eu já vi Essa cena de pé O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe No que tá secreto Segura aí Posta não Tem fura olho De outra relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto Do meu casal Segura aí Posta não Tem fura olho De outra relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto Do meu casal Alô meu parceiro Tô ouvindo Tô ruim Rafael Esse é sucesso Chama na bota Papai O original De tudo são flores Fique esperto Fique esperto Eu já vi Essa cena de pé O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe Com o que tá secreto Segura aí Posta não Tem fura olho De outra relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto Do meu casal Segura aí Posta não Tem fura olho De outra relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto Do meu casal Segura aí Posta não Tem fura olho De outra relação Já virou moda e rede social Roubar a moção do outro e comentar na foto o meu casal Isso é balões a pisadinha bebê Mas não confunda não O original, balões a pisadinha Um abraço a toda a galera de Caicó, Rio Grande do Norte Isso é balões a pisadinha, babó Balões a pisadinha Pensava em você, devia você Amava você, era só você E eu, nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe como eu chorei E agora o que eu superei Aí me liga, me pergunta onde eu tô Aí desiste, me chama de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Com essa dose que cê tá bebendo Com essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Com essa bola que cê tá ouvindo Com a saudade que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga, me pergunta onde eu tô Aí desiste, me chama de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Com essa dose que cê tá bebendo Com essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Com essa bola que cê tá ouvindo Com essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alô, meu parceiro Everaldo Estação G Tamo junto, misturado, meu irmão Balões da pisadinha Um abraço pros gigantes e vulgações Galera da Bahia Tamo junto, misturado, meu irmão Cê tá achando que vai Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Não vai me esquecer, não Eu ainda estou aí Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Simbora, meu parceiro Zé Felipe Junto e misturado com balões da pisadinha Chama na volta, papai O original O original O original O amor do que cê não apagou Da legenda que falava de amor Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua Nem o mato Nada disso se compara Ao amor que cê te dá Alô, meu parceiro Bebê Estúdio Produções de áudio Tamo junto, meu irmão Balões da pisadinha Alô, meu parceiro Aguinaldo Paredão Sucesso Toca a balões da pisadinha Ninguém cuidava dela Mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Hoje ela é mulher do ar E em nome de Acho que vou casar Ontem fui pro cabaré E trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela Mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Hoje ela é mulher do ar Oh, mãe, me apaixonei Acho que vou casar Acho que vou casar Ontem fui pro cabaré E trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela Mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Hoje ela é mulher do ar Alô, meu parceiro Claudinho Divulgações Isso é balões da pisadinha, papá Mas não confunda lá Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Em nome de água, mineral, mar e água A sua fonte de vida Chama na volta, papá Ela é uma princesa Ela é uma princesa Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Um abraço ao meu parceiro Maldinho Divulgações Chama no piseiro, papá Se o banco de trás vira rei Se já repetir várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Essa zorra toda Se me cê pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando Agora é um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer, a aurora É como um beijo com gosto de vodka Do que aprende cedo a fugir da lógica E como o maior medo a rotina metódica Pode vir que o segredo é de uma vida sólida Quebrar as estatísticas deixe o mundo girar Já pensou se eu parasse naquele dia de chuva Ver a lama atrapalhava o sol, não se tinha em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca a loucura, é só mais uma dadiva Se o banco de trás eu darri Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz E a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa zorra dor Estúpido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois o V12 amarelo Aí, viva seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra Rádio está no fim de semana Carreta tribulada, prima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando no amor já se ganha Se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz E a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa zorra dor Alô meu parceiro, Claudinho e divulgações Tamo junto misturado, meu brother Isso é balões Isso é balões da pisadinha, bebê Original 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 Amém